Fui a um evento coreano em São Paulo. Chama por Meshintewat, capa drama da página em Gendrasil. Teve diversas atrações. Parecia uma baladinha. Tinha praça de alimentação, com comidinhas coreanas. Povo comendo. Estava tentando filmar o frango coreano. Esse é o menudo que tinha para comer. Queria o hot dog, mas tinha acabado. Mais baladinha. Adoro. Teve esse cara que fez um show e cantou músicas do BTS. Eu não sei o nome dele. U, U. Adorei a apresentação. Top. Uma mamãe. Uma mamãe. Uma mamãe. Uma mamãe. Teve também show de talentos. Algumas pessoas se apresentaram cantando. E outras dançando. Ganhamos também alguns brindes. Achei fofo. Vocês querem que eu mostre mais eventos assim? Me segue aqui, que irei postar mais vídeos. Beijos pessoal. Até mais.